Abertura 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 que apresenta ele a um cara também muito legal, chamado Luiz Galvão. E esse encontro é super importante, porque o Luiz Galvão é um dos principais compositores desse disco, como a gente vai ver aqui. Esses dois, quando se conhecem, ficam amigos de cara, depois passam a morar juntos, em 15 dias compõem oito músicas. Imaginem como foi esse carinho mútuo, instantâneo entre os dois. Eles formam um conjunto que começa a se apresentar, e depois vão conhecer o Paulinho Boca de Cantor nas Noites de Salvador, que era um crooner que se apresentava nas noites, ficam amigo do Paulinho, a partir de 1969 passam a se apresentar também juntos, e conhecem os roqueiros da cidade, do grupo Leifes, do Jorginho e do Pepeu Gomes. Quer dizer, esses cinco eram amigos ali em Salvador, numa mesma época, no mesmo momento histórico do Brasil. Então, já partindo mais pra frente, a partir de 1969, entrando em 1970, eles encontram uma menina nas ruas de Salvador, que tinha 16 anos, tinha acabado de deixar a família a cidade onde morava, pra ir sozinha pra Salvador, com o espelho grudado na testa, e essa menina era a Baby Consuelo, com 16 aninhos e já cantando aquilo tudo que a gente sabe. Essa galera tinha um espetáculo em Salvador muito interessante, chamado Desembarque dos Bichos Depois do Dilúvio Universal. Esse espetáculo era um espetáculo meio multimídia, tinha poesia, teatro, música, e era um espetáculo muito importante na época, e perguntaram se Baby não queria participar. Ela vai participar, e ela participa de uma única apresentação naquele evento de despedida do Caetano e do Gil, antes dos dois irem pro exílio. E também acaba sendo o último evento que ali o Embrião dos Novos Baianos faz em Salvador, porque, a partir dali, eles vão pro Rio de Janeiro, depois passam rapidamente pelo Rio, vêm pra São Paulo, ficam aqui oito meses. Nesses oito meses, eles assinam o primeiro contrato pra gravar um compacto com a RGE, adotam o nome Novos Baianos, gravam o primeiro disco, É Ferro na Boneca, que é um disco de rock, de psicodelias, e, a partir daí, voltam pra Salvador. Quando voltam pra Bahia, são presos na Bahia. Temos que lembrar que estamos falando dos anos 70, o AI-5 é de 68. Então, eles viviam num momento bem complicado, parece que o Brasil tem esse costume de estar sempre num momento muito complicado, e esse não era um momento diferente do rigor do Brasil. Então, esse grupo, com medo de mais represália, parte, volta pro Rio de Janeiro, e aí se instalam num apartamento lá em Botafogo, na zona sul do Rio, numa cobertura. E esse apartamento é nesse lugar onde vai acontecer encontros muito importantes, porque todos os doidões do Rio iam pra esse apartamento, mas também os intelectuais, os artistas, também doidões, participavam de tudo lá, inclusive Gal Costa. E, um dia, o Luiz Galvão, estando nesse apartamento, compôs uma música muito importante pro disco, que é o Preta Pretinha. Ele namorava com uma menina em Niterói, convenceu a menina a ir morar junto com um grupo lá em Botafogo, e, quando estava no meio da barca, Niterói-Rio, a menina desistiu, ele chegou sem a namorada, e sorte da gente que ganhou a música. E ele fez o Preta Pretinha na mesma noite. É engraçado que é uma faixa de seis minutos, imensa. O João Araújo, que depois ia ser o presidente da Som Livre, pega a faixa, reduz e bota pra fechar o disco, achando que as rádios iam tocar aquela. E não, a versão que fez sucesso é a de seis minutos. Uma loucura pra época, pra hoje, pra todos os tempos. Mas esse apartamento é muito importante porque é dele que Luiz Galvão pensa, olhando pra Cidade Maravilhosa, que um conterrâneo muito importante morava ali também. Esse conterrâneo era o João Gilberto, de quem o Luiz era amigo desde a infância, lá em Juazeiro. E ele liga pro João e diz, ó, vamos nos encontrar, tal, João, vem aqui em casa. Ele leva o Paulinho Boca de Cantor e o Moraes Moreira. E, quando chegam lá, o Moraes Moreira fica tão absurdado com o violão do João Gilberto que ele resolve que, a partir daquele momento, ele nunca mais tocaria violão. Ele acharia melhor não mexer com isso porque ele jamais conseguiria tocar violão, porque tocar violão era tocar como João Gilberto. Então, imagine, na cabeça daqueles roqueiros, essa brasilidade do violão de João foi definitiva. E muito definitiva também porque o João ficou de ir pro apartamento lá em Botafogo, de visitá-los, coisa que ninguém acreditou. Só que, um dia, apareceu um cara lá de terno, a galera achou que era polícia, e era João Gilberto, propondo uma revolução na cabeça da galera. fizeram pensar que era muito importante trazer um novo Brasil de novo, um Brasil que conseguisse trazer as influências internacionais que toda uma geração tinha captado, mas equilibrando essas influências com as raízes da cultura popular brasileira. é nesse apartamento onde João Gilberto lembra de uma composição de 1941, do Assis Valente, que foi dada a Carmen Miranda e recusada, o Brasil Pandeiro, que abre o disco, e é o maior sucesso do grupo. E é a partir desse apartamento que essa revolução começa a acontecer realmente. para que essa revolução acontecesse, o grupo se muda da barra de Botafogo, vai para o recreio dos Bandeirantes, num sítio chamado Cantinho do Vovô, e é lá que acontece tudo, é lá onde as músicas são compostas, entre jogos de futebol, conversa e tudo mais. Enfim, é também por conta de João Gilberto que o Acabou Chorare, tem um nome Acabou Chorare, né? A filha dele, Bebel Gilberto, estava no aeroporto, levou um tombo, era uma criança bilíngue, porque os pais moravam na cidade do México, e ela, confundindo as palavras, as línguas, falou para consolar o João, que ficou muito aterrorizado com a queda da criança, Acabou Chorare, papai. E aí ela estreou essa grande história da música popular brasileira sem nem saber, sem nem se dar por isso. Queria que vocês recebessem Francisco Elombre, cantando Acabou Chorare dos Novos Baianos. Bom show! E aí G resonates urous Chegou a hora Dessa gente bronzinhada Mostra seu valor Eu fui a penha Fui pedir a padroeira Para me ajudar Salve o morro do Vintem Pendura a saia Eu quero ver Eu quero ver o tio-son Tocar pandeiro para o moçambar O tio-son está querendo conhecer A nossa patucada Anda dizendo que o molho da baiana Melhorou seu prato Tá no cu e pus A carajé e a bará Na casa branca de dançou A patucada de oi, 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 oi Brasil Esquentar vossos pandeiros Iluminar os terreiros Que nós queremos sambar Há quem sabe Diferente em outras terras Outra gente Um batuque de matar A patucada reúne Vossos valores, pastorias E cantores de expressão Que não tem cara ao meu Brasil Brasil Esquentar vossos pandeiros Iluminar os terreiros Que nós queremos sambar Brasil Esquentar vossos pandeiros Iluminar os terreiros Que nós queremos sambar Chegou a hora Dessa gente bronzeada Mostrar seu valor Eu fui a penha Fui pedir a padroeira Para me ajudar Salve o morro do vinte E pendura a saia Que eu quero ver Eu quero ver Tio Santa capaneira Para o mundo sambar O Tio São está querendo Conhecer a nossa patucada Anda dizendo Que o molho da baiana Melhorou seu prato Vai entrar no cruz cruz A carajé Iapará A casa branca Seu jantão Subtado Brasil Esquentar vossos pandeiros Iluminar os terreiros Que nós queremos sambar Aqui em Sambi Diferente em outras terras Outra gente no batuque De matar Oi, batucada reunir Vossos valores, pastorias E cantores de expressão Que não tem fora O meu Brasil Brasil Esquentar vossos pandeiros Iluminar os terreiros Que nós queremos sambar Brasil Esquentar vossos pandeiros Iluminar os terreiros E nós queremos sambar Oh, 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 sambar Boa tarde Hoje a gente é mais do que Francisco Elombre Hoje a gente é também novos baianos E queria dizer que é uma felicidade poder compartilhar esse momento com vocês Esses últimos tempos têm sido extremamente desafiadores para a gente aprender Cada centímetro desse disco que é tão histórico E queria compartilhar que poder construir esse show Para celebrar esse álbum Tão histórico, tão transformador para a cultura brasileira Nos engrandeceu enquanto Francisco Elombre E eu tenho a plena confiança e certeza que existe uma Francisco Elombre antes e depois desse show Porque para conseguir estudar cada canção, cada parte E poder compartilhar isso com vocês É de uma felicidade imensa Especialmente porque em tempos como agora Poder juntar tanta gente Para emanar O que a gente quer emanar e transformar esse país É mais do que necessário Então quero para começar esse show Mandar um beijo Para todos nós que daqui a 14 dias E eu quero dizer que ontem o show começou assim, desse jeito Todo mundo comportadinho Afinal estamos num teatro Mas eu quero ver quanto tempo vai durar Até começar a respingar a primeira gota de suor E a gente vê que as cadeiras são meramente ilustrativas Somos Francisco Elombre E eu quero ver Quero ver Absolutamente todo mundo cantando junto Brasil, esquentai pra seus pandeiros Iluminai os terreiros E nós queremos sambar Há quem sabe Diferente noutras terras Outra gente Um batuque de matar Oi, batucada eu ri Vossos valores, pastorias E cantores e expressão Que não tem cara no Brasil Brasil, esquentai pra seus pandeiros Iluminai os terreiros Que nós queremos sambar E nós queremos sambar Brasil, esquentai pra seus pandeiros Iluminai os terreiros E nós queremos sambar Oh-oh, bay, dynamic ¡Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! O-oh-oh-oh kim рdayo, astaёр uma jovem soma... Enquanto eu corria, sim, eu ia me chamar Enquanto corria a barca me chamar Enquanto corria a barca me chamar Enquanto corria a barca por minha cabeça não passava Só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser Só, só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser Só, só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser Só, só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser Lá, 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 lá Preta, preta, pretia Preta, preta, pretia Enquanto eu corria, sim, eu ia me chamar Enquanto corria a barca me chamar Enquanto corria a barca me chamar Enquanto corria a barca por minha cabeça não passava Só, só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser Só, só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser Só, só, somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser Lá, 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 lá E aí E aí E aí E aí Música Música Eu preciso, assim, fazer esse parêntese no show Galera, pelo amor de Deus, olha pra galera atrás, que coisa mais linda Ontem rolou um fenômeno contrário Ontem foi a galera da frente que tomou esse passo ousado de levantar E aí a galera de trás foi se comovendo, comovendo até chegar na última fileira, assim E hoje foi o contrário, é isso Enquanto eu corria, sim, eu ia me chamar Enquanto corria a barca Por minha cabeça não passava Só, somente só Assim vou lhe chamar Eu ia lhe chamar Enquanto corria a barca Eu ia lhe chamar Enquanto corria a barca Eu ia lhe chamar Enquanto corria a barca Enquanto corria a janela Eu ia lhe chamar Enquanto corria a barca Eu ia lhe chamar Vem cor, corre a vaca Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Mas abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Lixama, lixama, lixama Lixama, lixama, lxama Lixama, lixama, lixama Laialaia Laia, laia Lala Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eu vou assim E venho assim Eu vou assim E venho assim E venho assim E venho assim E venho assim No Dorti lindo Nino trincando Ó, no Dorti lindo Nino trincando No Dorti lindo Nino trincando Porque quem vai de não Não chega Não chega não Chega não Não, não Chega não Porque é pra isso É o mesmo assim É o mesmo assim É o mesmo assim . 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 E venho assim, andei, andei, tô tranquila Porque quem vai de não, não chega Não chega não, não, chega não, não, não Chega não, porque pra ir, tô mesmo assim Tô mesmo assim, tô mesmo assim, assim Um dia assim, vira Um dia assim, vira Um dia assim, tô todo de lindos Tirem tricado Noем dar, nem dar Noem dar, nem dar Vasque Noem dar, nem dar, nem dar Este lugar왕 No, nem dar, nem dar Elvin dá Non, nem dar Noem dar Eu vou assim, nega, nega, não fira E venho assim, nega, nega, não fira Eu vou assim, nega, nega, não fira E venho assim, nega, nega, não fira Não é todo mundo que sabe Mas mais ou menos uns 10 anos atrás A Francisco Lombre estava começando E quando a gente começou A gente, por muitos anos, a gente morava todo mundo junto Numa casa que era uma eterna bagunça E era bagunça daquele jeito, sabe Muita música, muita gente esquisita do jeito que a gente gosta E quando isso estava acontecendo Sempre nos comentavam que a gente parecia muito Novos Baianos quando estava começando Como é retratado no documentário deles E a gente olhou as imagens e falava É a mesma coisa, igualzinha Só separado por 40 anos E alguns quilômetros E por um futebol, né? E pelo futebol É verdade Isso também é porque eu não estava na banda ainda É isso Com vocês Embaixadinha, né, querida? Com vocês A dedada mais maravilhosa de toda a baixaria Helena Papini Ao seu desculpa Boa Minha carne é de carnaval Meu coração é igual Minha carne é de carnaval Meu coração é igual Minha carne é de carnaval Meu coração é igual Daqueles que têm uma série de quatro letras de amor Por isso onde quer que eu ande Qualquer pedaço eu faço um campo grande 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 Minha carne é de carnaval Meu coração é igual Meu coração é igual Minha carne é de carnaval Meu coração é igual Naqueles que tem uma seta e tocam letras de amor Por isso onde quer que eu ouje qualquer pedaço eu faço Um campo grande, um campo grande, um campo grande, um campo grande, yeah Eu não marco a touca, eu viro touca, eu viro moita Eu não marco a touca, eu viro touca, eu viro moita Eu não marco a touca, eu viro touca, eu viro moita Eu não marco a touca, eu viro touca, eu viro moita Andrei Gomes Andrei Gomes Quero ver Minha carne é de carnaval Minha carne é de carnaval Minha carne é de carnaval Naqueles que tem uma seta e quatro letras de amor Por isso onde quer que eu ouje qualquer pedaço eu faço Um campo grande, um campo grande, um campo grande, um campo grande, yeah Eu não marco a touca, eu viro touca, eu viro moita Eu não marco a touca, eu viro touca, eu viro moita Minha carne é de carnaval Altyazı M.K. A CIDADE NO BRASIL 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 Por isso ninguém vê minha sacola Eu não vou falar, eu não vou falar Tchau, tchau. 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 essas músicas, porque antes de saber quem eram novos baianos, eu já cantava uma das músicas que a gente vai tocar, não vou falar qual é, e já tocava ela. E a Francisco começou bem num caminho similar e foram momentos bem marcantes, assim, tipo, por exemplo, eles me deram um presente de aniversário que foi um vinil do Acabou Chorari e foi muito especial e realmente marcante daquela época, assim, tipo, pô, isso é possível de fazer, é possível de se viver assim, é possível de se viver um sonho. E, sei lá, depois de tantos anos, poder dar a nossa cara, a nossa assinatura para essas músicas, poder curtir toda essa psicodelia, que eu nem sei se eles mais curtem, né? Eu sei que Baby talvez não curta tanto, mas... Mas é muito massa, me sinto muito renovada e inspirada. E aí, gente, vocês estão... Vocês estão vivas? Ainda não acabou, acabou Chorari, né? Tem mais duas músicas. Tem mais duas músicas. Nossa, estou sofrendo para segurar o figurino aqui, velho. Aê! Beste é tu, Beste é tu. Beste é tu, 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 Beste é tu. Não viver nesse mundo Se não há outro mundo E por que não viver? Não viver esse mundo Por que não viver? Se não há outro mundo Por que não viver? Não viver outro mundo E pra ter outro mundo Sempre, se necessário Viver, viver contanto Em qualquer coisa Olha só, olha só O maraca do vinho O perigo na rua O brinquedo menino A morena do rio Pela morena eu passo um ano Olhando o rio Eu não faço com um simples requeto Eu me faço, me quebro e pego ouro Mas é só porque ela se derrete toda Só porque eu sou baiano Mas é só porque ela se derrete toda Só porque eu sou baiano Besta tu, besta tu, besta tu Não viver esse mundo Besta tu, besta tu Se não há outro mundo Por que não viver? Não viver esse mundo Por que não viver? Por que não viver? Se não há outro mundo Por que não viver? Não viver outro mundo Besta tu, besta tu Besta tu, besta tu Besta tu, besta tu, besta tu Besta tu, besta tu Se não há outro mundo E por que não viver? Não viver esse mundo Por que não viver? Se não há outro mundo Por que não viver? Por que não viver? Não viver tudo E pra ter outro mundo É preço e necessário Viver, viver contando em qualquer coisa Olha só, olha só O maraca domingo O perigo na rua O brinquedo menino A morena do rio Pela morena eu passo o ano Olhando o rio Eu não posso com um simples requebro Eu me posso, me quebro e entrego o ouro Mas se só porque ela se derrete toda Só porque eu sou baiano Mas se só porque ela se derrete toda Só porque eu sou baiano Besta tu, besta tu Besta tu, besta tu Besta tu, besta tu Mais um, mais um, mais um Besta tu, besta tu Vesta tu, vesta 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 tu, vesta tu Vesta tu, vesta tu Vesta tu, vesta tu, vesta tu Vesta tu, vesta tu, vesta tu 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 Você é incapaz Vesta tu, vesta tu Vesta tu, vesta tu Vesta tu, vesta tu Você é incapaz Vesta tu, vesta tu 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 Vesta tu Vesta tu Vesta tu Vesta tu, vesta tu Vesta tu, vesta tu Vesta tu Vesta tu, vesta tu Vesta tu, vesta tu Vesta tu, vesta tu Vesta tu Vesta tu Vesta tu, vesta tu Vesta tu Vesta tu Vesta tu, vesta tu Vesta tu Vesta tu, vesta tu 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 Vesta tu